Estado de Greve na UERJ, quadro Estilo de Quinta e inscrições para o Instituto de Quinta. Agora, no seu telejornal UERJ Online. Olá, está começando mais um telejornal UERJ Online. É declarado Estado de Greve na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A nossa equipe acompanhou a Assembleia que discutiu sua aplicação. Veja com vitória para a time. Ocorreu ontem na UERJ a Assembleia dos Professores para discutir a implementação da dedicação exclusiva e a possibilidade de greve, caso as autoridades não se manifestassem. O evento contou com a participação do corpo docente e discentes da UERJ de outras instituições públicas como o UF e a FRJ. Além de representantes da UERJ, Sinto Perde, DCE e Coletivo Somos Todos Nós. Eu peço para que a gente coloque essa discussão na boca dos estudantes. Porque o que nós vemos aqui hoje é uma maioria de estudantes que não sabem o que está acontecendo, que não sabem o que é a dedicação exclusiva e que acabam muitas vezes engrossando o caldo da reitoria ou o caldo da direita, do governo. De acordo com manifestantes, a UERJ é a única universidade pública do país sem o regime de dedicação exclusiva, que oferece uma vantagem financeira aos professores para desenvolver projetos de pesquisa e extensão, aumentando as oportunidades que os alunos têm de se envolver em atividades relacionadas à sua formação, como a iniciação científica. A dedicação exclusiva, que deveria ter sido implementada em janeiro deste ano, além de elevar a comunidade acadêmica, é de adesão opcional dos docentes. Estamos aqui com o Gabriel Siqueira, que é representante do Coletivo Somos Todos Nós, para nos falar um pouco sobre a posição dos centros acadêmicos e do coletivo, quanto à iniciativa de greve. Bom, boa tarde a todos. Eu represento aqui o Coletivo, que é uma confederação de C.A.I.S., que são apartidários, C.A.I.S. de História, Comunicação Social, Petagogia, Letras e Artes. E assim, nós não nem debatemos muito essa questão do indicativo de greve, porque nos espanta muito que os centros acadêmicos, os estudantes, não tenham sido chamados para discutir sobre isso. A realidade é que os estudantes, eles não sabem de fato o que é a educação exclusiva, como que isso é importante, etc. Além do fato de que uma pauta como a greve, que quer agregar setores estudantis, funcionários e professores, ela precisa ter também as pautas desses setores, funcionários e dos alunos. E até agora, nós não fomos chamados para dialogar nem para discutir sobre isso. Inclusive, a greve, se for acontecer, não pode também acontecer no final do período. Então, a gente só sai prejudicar uma parte dos estudantes e alguns professores não vão querer parar. Ela tem que ocorrer com o apoio das três categorias e com uma pauta de três categorias, inclusive dois estudantes. Tanto é que na Assembleia hoje tinham mais estudantes do que professores. E ela na Assembleia deu professores. Essa é a obrigatoria de rastro, que é apresentante do DCE. Nós nos contássamos um pouco sobre qual é a posição do DCE, que é o DCE. Na verdade, a gente não discutiu diretamente sobre o DCE. de greve, porque isso ainda não é uma realidade. Mas a gente tem uma construção de apoio à dedicação exclusiva, por entender que essa é uma pauta que não é só dos professores, é uma pauta que também é nossa. Ter a indicação exclusiva na Assembleia significa ter professores na universidade, significa mais bolsas de pesquisa, significa uma qualidade melhor no ensino. Então, a gente vem se mobilizando nem apoio à dedicação exclusiva. Quanto à greve, a gente pensa que é um mecanismo legítimo. Mas a gente acha que a greve, para acontecer de verdade, ela tem que ser uma greve geral. A greve, pela verdade, é muito ruim. Os professores têm que também se incorporar às pautas dos estudantes, que é basicamente o ensino subentido. Que é o nosso bandejão, que vai para essas filas enormes, no Maracanã. Nos outros campos, a gente não sequer tem bandejão, que é uma realidade que dificulta muito para os estudantes estarem na universidade. A nossa bolsa, que é a menor bolsa, nas universidades públicas do Rio de Janeiro, nós não temos crédito universitário, enfim, uma série de questões, que vai ter para que a gente possa não estar de fato pela universidade. Por mais que a gente acredite que a indicações precisam é uma pauta prangente também, é necessário que os professores e que os técnicos se incorporem também na nossa luta. O professor Silvio de Paula, que é um dos diretores da Resumente, vai nos falar um pouco sobre a posição da indicação de greve. O primeiro momento que a gente tem hoje é de uma assembleia docente, onde a gente está discutindo uma categoria, uma possibilidade de indicativo de greve. O encaminhamento da mesa diretora das governas foi de que a gente indicasse já o estado de greve a partir desta assembleia, indicando uma assembleia para o dia 5º de agosto, iniciando o semestre, para nesta assembleia decidir sobre a entrada da greve. Pelas falas que estão acontecendo agora com os professores, a gente percebe que o momento é de entrada de greve mais imediatamente ainda neste semestre que o estado terminando. Porque há mais de 10 anos a categoria de vocês não tem seus salários reajustados. Há perdas consideradas em comum de 60% a 66% por conta de não reajuste o salário ao longo desses 10 anos. Estamos aqui com o Alberto de Resmetes, que é coordenador-geral do Sinto Perdi, para nos falar um pouco sobre a posição do Sinto Perdi e do Sinto Perdi. Bom, a posição do Sinto Perdi com relação à mobilização dos trabalhadores é de que a nossa categoria está se organizando para conquistar as nossas reivindicações, que são a implantação imediata da alteração na carreira aprovada no Conselho Universitário e uma recomposição imediata nos nossos salários de 22%. Essa luta nossa também é pela melhoria das nossas condições de trabalho. Caso o governo do estado não aponte com nenhuma contraproposta, a tendência nossa é de que paralisemos as nossas atividades também para que a gente possa pressionar o governo por nossas reivindicações. A possibilidade de greve é latente, a gente não pode dizer quando. Nós já conversamos com as doERD, nós já conversamos com o DCE, a história de luta dessa universidade aponta sempre para a unificação das categorias. Portanto, nós já propusemos e já foi aprovado nas nossas assembleias que façamos uma assembleia conjunta com os docentes e em seguida, após tirarmos as deliberações, façamos também uma assembleia comunitária. Então, é possível que a gente tive também um indicativo de greve caso não haja resposta das autoridades. Como resultado, a reunião de ontem foi decidida pelo estado de greve, que é a situação que antecede a greve propriamente dita. Uma nova assembleia será realizada na próxima terça-feira, dia 5 de junho, na qual será votada a efetivação da greve. Vitória Pratini para o telejornal UERJ Online. E para você, que é vaidoso e gosta de sair à noite, Daiane Passori fala sobre as principais tendências do mundo da moda no quadro Estúdio Quinta. Nesse final de semana, mais precisamente no sábado, dia 2 de junho, acontecerá a recepção de caloros de comunicação social da UERJ. E nada mais justo que o estilo de quinta de hoje trazer vários looks para todo mundo arrasar na festa. As meninas que gostam de uma boca colorida podem se jogar nos batons vinhos e bordôs. Essas são as cores do momento. Ao usar cores fortes assim, elas devem reinar sozinhas, com o resto do make simples, como um delineado fino nos olhos e blush suave. Ficar feminina na medida certa, às vezes, não é tão fácil. A combinação de vestidos com estampas fofas, babados e bem femininos, com botas, fica perfeito. Com um queijo alternativo. Para as friorentas, vale acrescentar a jaqueta de couro. E ainda assim, o vestido não deixa de perder a feminilidade. Já para os meninos, não tem muito erro. Camisa de botão xadrez e camisa polo fazem a cabeça da mulherada. Os homens também podem ficar arrumados e substituir o tênis comum por sapatênis ou mancacins para os mais alternativos. A recepção, cujo nome é Save the World with a Party, acontecerá na boate On Eleven, no Arpoador. O Instituto de Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro informa que estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao programa de pós-graduação em Química, cursos de doutorado, áreas de concentração em polímeros e Química Ambiental. As aulas têm início no segundo semestre de 2012 e já as inscrições podem ser realizadas no período de 25 a 28 de junho. Mais informações você encontra no site da UERJ, acessando o edital do curso. Fica por aqui mais uma edição do seu telejornal UERJ Online. Não deixe de acompanhar as nossas atualizações no Facebook e no Twitter e de assistir ao TV UERJ Esporte, que vai ao ar hoje nosso canal no YouTube. Para você ter uma boa noite e até a próxima conexão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.